Fala nerds, tô de volta e mano, o multiverso da Marvel conta com várias entidades, né, deuses de mitologias reais Como por exemplo, a mitologia egípcia que apareceu recentemente na série do Cavaleiro da Lua A mitologia nórdica que apareceu nos filmes do Thor, né, que também chegou agora a vez da mitologia grega E é isso mesmo, cara, dentro do universo da Marvel também existem os deuses gregos E agora eles irão finalmente dar as caras dentro do MCU lá no filme do Thor, né Como a gente viu já nos trailers que saíram do filme do Thor Inclusive nesse próximo filme do Thor já foi confirmado a presença do deus mais poderoso da mitologia grega Que no caso é o Zeus, e será interpretado pelo ator Russell Crowe Mas sem mais enrolações, bora conferir aqui nesse vídeo 16 curiosidades sobre os deuses do Olimpos na Marvel E se você curtiu a ideia desse vídeo aqui, já manda aquele like divino aqui embaixo Também se inscreve no canal e compartilha com seus amigos também Porque aqui é só conteúdo diferenciado Sem mais enrolação, bora pro vídeo Número 1 A origem dos deuses gregos Bom, a mitologia grega inspirou vários filmes, séries, jogos, animações, né Então não é surpresa pra ninguém que tenha feito assim uma transição também pro universo dos quadrinhos Tanto na Marvel como na DC O mito original afirma que Zeus é o filho do titã Cronos Por causa de uma profecia, Cronos devorou os seus filhos para impedi-los de crescer e matar o próprio pai, né Por isso então, a mãe de Zeus, que é a Rhea, envia Zeus pra Terra Onde a cabra, a Malteia, né Que é da mitologia grega também O alimenta enquanto o Zeus ainda era um pequeno bebê Pois isso então ele cresce e fica mais forte Zeus liberta os seus irmãos de dentro do estômago de Cronos E o desafia em uma guerra Então a Marvel basicamente deu um Ctrl-C, Ctrl-V, cara Na origem do Zeus e de outros deuses, né, no seu universo Alterou apenas pequenos detalhes Mas deixaram a essência da mitologia grega Dentro da Marvel e na mitologia, o Zeus vence a guerra, cara Nas duas versões Ele aprisiona os titãs, né, no Monte Tártaro E assume o controle do Monte Olimpo, né Como o deus soberano de todos os deuses Número 2 Zeus é o pai de um vingador Os vingadores, né, já tiveram muitos membros Que fizeram parte da equipe ao longo da sua história E um dos membros foi um deus do Olimpo, cara Hércules, pois é, cara Ele já se juntou à equipe lá na década de 1960 Tornando-se um membro muito importante ao longo dos anos Os seus poderes são semelhantes ao que ele possui na mitologia grega, né Tornando um dos membros mais fortes de toda a equipe O poder de Zeus é a super resistência, né Um pouco mais de agilidade ali E aquela força incrível que ele possui Ainda não foi confirmado que o Hércules irá aparecer em Thor Amô e Trovão, cara Mas tem sim uma grande possibilidade, né, do deus grego aparecer Porque o pai dele vai estar lá, o Zeus E o Hércules é um vingador, então faz todo sentido eles apresentarem, né O Hércules agora Caso isso aconteça, a Marvel tem mais uma mitologia ali Pra explorar dentro do UCM, né E também um herói extremamente forte Pra bater de frente com Thor, com Hulk, etc Já que quando falamos de força bruta dentro do UCM Até agora os heróis mais conhecidos nesse quesito Eram o gigante esmeralda, né O Hulk e o deus do trovão Mas agora tudo indicando que vai chegar mais um membro Pra disputar esse ranking de força bruta Número 3 Deuses gregos ou eternos? Os eternos já foram apresentados para os fãs, né Dentro do universo cinematográfico da Marvel Porém os deuses gregos não tem associação com os eternos Mas por serem ambas divindades Faz sentido que Zeus e os demais deuses da Grécia Saibam da existência dos eternos Se você já assistiu o filme ou leu os quadrinhos dos eternos Vocês perceberam que eles dentro do UCM Já são considerados como os próprios deuses gregos, né Tem essa semelhança Pois é, isso vai ser meio que confuso pra explicar Após a apresentação das verdadeiras divindades do Olimpos O motivo dessa confusão, pra explicar melhor pra vocês É que lá em 1976, quando o Jack Kirby, né Criou os eternos Ele criou os personagens fora do universo tradicional da Marvel Por isso então naquela versão não existiam deuses gregos E o grupo dos eternos então foi considerado as divindades reais da Grécia Eles foram inspirados nos deuses gregos Por isso tem muita semelhança entre os eternos e os deuses gregos Porém mais tarde a própria Marvel adicionou os personagens no universo padrão O que deu toda essa confusão Por exemplo, na mitologia grega tem a Atena Que é a deusa da guerra lá, né E nos eternos tem Atena Que também é considerada a deusa da guerra E tem outros personagens também, né Por causa de toda essa confusão eles tiveram que mudar os nomes Pra tentar aliviar, né Que nem eu falei Atena e Atena Nos quadrinhos, né Inclusive, o eterno chamado de Zuras Era a contraparte dos eus E foi explicado que Zuras governava a cidade eterna de Olímpia Nas montanhas da Grécia Isso ficava perto também do portão principal Entre a terra e a dimensão natal dos olimpianos Supostamente isso fez com que muitos gregos antigos Confundissem os eternos, né Com membros do conjunto olímpico que eles adoravam Número 4 O Acordo Divino Zeus e a sua filha Atena Resolveram ter uma reunião com Zuras e a sua filha Azura Rapidamente eles perceberam a forte semelhança física Entre o Zeus e o Azuras E ambas as filhas também Foi aí então que Atena sugeriu que os deuses do Olimpo E os eternos formassem uma aliança entre eles Os eternos então concordaram em atuar como os representantes dos deuses do Olimpo na Terra Azura então assumiu o nome de Atena para firmar esse pacto Eventualmente a humanidade acreditou que muitos dos eternos Não eram apenas representantes dos deuses gregos Eles os viam como os próprios deuses Isso até mesmo irritou alguns olimpianos Levando a uma breve guerra entre as equipes de divindades Eternos e deuses gregos Número 5 Thor vs Zeus A relação entre o deus mais poderoso da Grécia Zeus e o deus do trovão Filho do pai de todos Do Odin No caso estou falando do Thor É controverso nos quadrinhos Porque assim Os dois são deuses do trovão O Zeus controla também os trovões E o Thor também Qual é o mais poderoso Os fãs muitas vezes criam essas rivalidades E nas histórias em quadrinhos também tem isso Os dois tiveram muitas batalhas significativas Incluindo a batalha de Troia Mas as suas relações se tornaram mais calmas ao longo dos anos Com os dois se tornando aliados improváveis Após a amizade do Thor e do Hércules Que era o filho do Zeus Em um dos seus encontros mais tensos O Hércules liderou um bando de guerreiros Que ele havia transportado através do templo da Grécia Antiga Para combater os nórdicos Que estavam sobre a proteção do Thor Essa batalha levou a guerra entre os asgardianos e os olimpianos O Zeus secretamente se encontrou com Odin Que era o governante dos asgardianos E os dois deuses não apenas puseram o fim à guerra Mas também formaram uma aliança Para acabar então com a batalha entre os dois povos Mas aí que tá Porque no próximo filme a gente vai ter um encontro Desses dois deuses do trovão Cara, o Zeus e o Thor Quem será que vai levar melhor ali? Será que a Marvel vai mostrar essa rivalidade Entre os dois personagens? Os dois deuses? Sexta curiosidade Zeus é um dos seres mais poderosos do universo da Marvel E bom, nerds, é isso mesmo De acordo com a sua origem mitológica O Zeus é um dos personagens mais poderosos do universo canônico Como principal olimpiano Ele tem uma grande variedade de habilidades Incluindo o seu famoso raio Uma das armas mais poderosas dos quadrinhos da Marvel Mesmo não sendo onipotente Tipo, tendo o poder máximo de todos O Zeus pode manipular a energia cósmica E usá-la para vários propósitos Uma habilidade que muitos personagens não possuem Mesmo sem os seus raios ou energia cósmica O Zeus também é muito poderoso na força bruta Inclusive já arrebentou o Hulk só na porrada Força física E se você achou isso pouco, cara Ele também já foi capaz de vencer Até mesmo o devorador de mundos O Galactus, né? Na base do soco na cara também Porém, para finalizar o grandão, né? O Galactus Ele precisou usar um dos seus mais poderosos raios no final Ele também já encarou o Odin Embora, de acordo com o Thanos Esses dois deuses tenham o mesmo nível de poder, né? Tanto o Odin e o Zeus se equivalem Na questão de poderes Número 7 O Olimpo e Asgard têm uma aliança fraca A relação, como eu já falei, né? Entre o Thor e o Zeus Nunca foi muito amigável E isso se estende ao preta natal Do deus do trovão Asgard O Olimpo e Asgard têm uma aliança Que se adequa, né? Aos seus interesses Eles entenderam que podem conseguir mais coisas, né? Como aliados do que inimigos Mas mesmo assim A aliança não dura muito tempo Pois no fim os dois povos Preferem agir e trabalhar sozinhos Inclusive o trailer de Thor Amor e Trovão Não mostra se o Thor irá visitar Zeus Como um amigo Ou se viajará para avisar o deus olimpiano Sobre o Gor O Carniceiro dos Deuses O trailer mostra, cara Que eles estão meio que brigando Estão ali se desentendendo Sendo bem fiel à relação Que eles têm também nos quadrinhos Oitava curiosidade Os Zeus têm uma rivalidade Também com os Celestiais Os Celestiais são seres cósmicos Frequentemente considerados Os personagens mais poderosos da Marvel Eles são alguns dos seres mais antigos De toda a criação E eles também são responsáveis Por criar muitas outras formas de vida Por causa então do seu poder E da sua constante ameaça Que eles representam Zeus e os seus olimpianos Temem os Celestiais Levando-os a formar alianças Com outros deuses Para se proteger contra os Celestiais Um dos encontros mais marcantes Foi quando desconfiado Da intervenção desses deuses alienígenas No caso Celestiais Odin então convocou uma reunião Com todos os deuses conhecidos Como ele E escolheu três deles Para se encontrar com os Celestiais Odin, Zeus e Vinshun Confrontaram o Arishen Que era o líder dos Celestiais Mas o Celestial não se incomodou Com o ataque Arishen então atacou As dimensões de cada um dos deuses E provou que sozinho Tinha o poder de destruir Cada grupo de deuses aqui da Terra Isso levou todos os pais de todos A prometerem não interferirem Com os Celestiais por mil anos E os Celestiais julgaram Que a Terra era digna De continuar a existir Nona curiosidade Os Olimpianos Versus os Guardiões da Galáxia Pois é Os Guardiões da Galáxia Entraram em um confronto Com os Olimpianos Quando interceptaram Nova Olimpo Em uma tentativa De parar a fúria dos deuses O Senhor das Estrelas Acabou conseguindo roubar Um artefato de Nova Olimpo Para eliminar A cidade da realidade Mas ele se sacrificou Para detonar manualmente A bomba do Buraco Negro Destinada a destruí-la Tanto o Senhor das Estrelas Quanto os Olimpianos Sobreviveram Mas ficaram presos No outro lado da realidade E aqui O Senhor das Estrelas Viveu sem envelhecer Nesse mundo Nessa outra dimensão Por mais de 100 anos Até que ele usou O suficiente Da sua arma elemental E libertou o suficiente De poder dos Olimpianos Para permitir o seu retorno No meio da história O Senhor das Estrelas Atraiu Zeus E os Olimpianos Para longe Daquela dimensão Usando um portal Para poder conseguir voltar Para sua terra natal Sua dimensão natal Os Olimpianos O perseguiram Para recuperar Todo o seu poder Confrontando os Guardiões Da galáxia Durante a batalha final Aqui que vem a curiosidade A maioria dos Olimpianos Foram mortos Pelos Guardiões Então Atena Se voltou contra Zeus E ajudou também Os Guardiões A contê-lo Enquanto os heróis Disparavam balas De buracos negros Nos Zeus Exilando assim Os dois deuses Em uma realidade só Olha que loucura Os Guardiões Contra os Deuses Do Olimpianos Próxima curiosidade Thor vs O Hércules Próxima curiosidade Thor vs O Hércules Uma das coisas mais fascinantes Da história do Hércules Nos quadrinhos É o fato Da sua primeira aparição Não ter sido realmente ele Na real Aquele personagem Que tinha encarado O Deus do Trovão Era na verdade Um alienígena disfarçado E um agente de imortos Que era uma das variantes Do Kang A primeira aparição Verdadeira do Hércules Foi no quadrinho Quando os Titãs colidem De 1965 Esse quadrinho clássico Da lenda dupla Do Stan Lee E Jack Kirby Estabeleceu o Hércules Como rival do Thor Embora o seu conflito Fosse principalmente Movido pelo Ego Os dois deuses Possuem muito Ego Eu não estou falando Do Ego O planeta vivo não Estou falando Do Ego mesmo O Thor e o Hércules Possuem muito Muito Ego Muito orgulho Os dois heróis Já estavam determinados A provar sua força Um para o outro Iniciando uma rivalidade Que só cresceria A partir dali em diante O seu relacionamento Conturbado Se tornaria uma grande Característica Do título do Thor Durante uma parte Dos quadrinhos Da década de 1960 Dessa primeira curiosidade Batalha do Hércules Contra o Hulk Os fãs dos quadrinhos Sabem que o Hércules Também tem outros rivais Do universo da Marvel Além do Thor Nos quadrinhos Edição 79 De Tales to Endstones Que é o nome do quadrinho Inglês de 1966 O Hércules luta contra Um dos heróis Mais fortes De toda a Marvel O Hulk Em uma batalha muito épica Os dois poderosos heróis Lutam até chegarem A um empate Nessa questão De força bruta E resistência Eles começaram a brigar Depois que o Hulk Interrompeu a jornada Do Hércules Essa batalha de titãs Prova o ponto forte E os limites Tanto do Hércules Quanto do Hulk Pois ambos são personagens Cuja a força bruta É a habilidade Mais conhecida dos dois E é que eles empataram Décima segunda curiosidade O Hércules Já fundou Uma super equipe Ele fundou Essa super equipe De heróis Chamada de campeões Os campeões No caso Para enfrentar O Plutão O deus do submundo Os membros originais Ali dos campeões Incluia por exemplo O anjo Que é aquele mutante O homem de gelo Também dos X-Men O motoqueiro fantasma E a viúva negra Além do Hércules A equipe não durou muito Assim Em sua formação original Mas os campeões Têm tido uma presença Boa nos quadrinhos Com mais membros Inclusos nessa equipe Por exemplo O Miles Morales E a Miss Marvel E a Kamala Khan Fazem parte dessa equipe É uma equipe Que inclusive tem potencial De sim No futuro próximo Vim aparecer no UCM Só não sabemos Se os filmes irão seguir Esses acontecimentos Dos quadrinhos Para explicar a criação Dessa equipe Tipo Foi o Hércules Que criou A gente nem sabe Se o Hércules Vai estar mesmo Inserido no UCM Décima terceira curiosidade Invasão secreta O Hércules desempenha Um papel importantíssimo No crossover Invasão secreta Que é o quadrinho Que serve como base Para a próxima série Do MCU No Disney Plus Invasão secreta A série já foi confirmada Então o Hércules Ele forma o esquadrão De deuses Um grupo de deuses Heróicos do universo Da Marvel Para enfrentar os Skrulls Enquanto eles Invadem a Terra Hércules inclusive Pode acabar desempenhando Um papel Na série do universo Cinematográfico da Marvel Ao matar Kiliben Um dos líderes Skrulls Se o Hércules Aparecer em Thor Amor e Trovão Lá junto com seu pai O Zeus É bem provável sim Que ele faça Algum tipo de aparição Em Invasão secreta Pois ele foi um personagem Bem importante Na história original Décima quarta curiosidade O desastre do Tórcules Pois é Se liga só Essa curiosidade Parece até meio que zoeira Mas realmente aconteceu Nos quadrinhos Foi quando o Hércules E o Thor Trocaram de papéis Com o Hércules Assumindo a armadura E os poderes do Thor E o Thor Os poderes do Hércules O Hércules Como Deus do Trovão Cara Ele tenta provar Que era o melhor Deus do Trovão E que ele conseguiria ser o Deus do Trovão Mas ele causa uma confusão Acaba indo pro lado Dos elfos negros Depois ele se arrepende Mano Assim Foi uma das histórias Mais estranhas Ali envolvendo o Hércules Décima quinta curiosidade O romance Entre o Wolverine E o Hércules Mano É Pois é Alguns de vocês Podem ter ouvido falar Que a Marvel Tem um Hércules diferente O Deus grego Virou notícia Sobre o seu relacionamento Amoroso Com ninguém mais Ninguém menos Do que Logan O Wolverine Bom Pelo menos Em alguma terra alternativa Do multiverso Isso já aconteceu O multiverso Desempenha um papel enorme No MCU agora E pode sim haver Variantes do Hércules Que apareçam em diferentes filmes Ou séries Bem no futuro Já que até o momento O personagem não foi nem inserido A sua versão original Quanto mais variantes Mas então Uma dessas variantes Do Hércules nos quadrinhos Vivia no exílio Com o seu parceiro Wolverine Após ser banido Pelos Zeus E se apaixonar por um mortal O romance entre o Wolverine E o Hércules Ocorreu nas páginas De Extreme X-Men Em 2013 E nessa versão alternativa O mutante é conhecido Como General James Holland Décima sexta curiosidade Os deuses gregos Inspiraram a criação Dos heróis Bom Não é novidade Para ninguém Que muitos dos super heróis Tem habilidades bem idênticas Aos seres da mitologia grega Então vai aí Mais uma curiosidade Para vocês Artemis Era a deusa grega Da caça Da vida selvagem Da lua E também da magia E muito também associada A proteção das meninas Apesar de parecerem Inofensivas Para os heróis Quem é fã Sabe o estrago Cara Que essa deusa Pode fazer Usando flechas E como a gente sabe O arqueiro mais famoso Entre os heróis É o Gavião Arqueiro Da Marvel Que sim De certa maneira Foi também inspirado Nessa deusa Enquanto seu irmão Zeus Dominava a superfície Poseidon ficou encarregado De ser o deus supremo Dos mares e oceanos Mas a Marvel também tem um herói Que domina o Márnia O Namor Que talvez pode estar mesmo Das caras do MCU No próximo filme Do Pantera Negra E sem contar também Que temos um dos filhos Dos eus O Hermes Que é um dos deuses Mais antigos da Grécia Dentre tantas funções Ele ainda era considerado O mensageiro dos deuses Já que tinha asas nos pés Que lhe davam Uma velocidade altíssima E ele conseguia entregar As cartas para todos os deuses Em diferentes lugares Bem rapidinho E na Marvel O personagem mais conhecido Quando se fala em super velocidade É o Mercúrio Inclusive o nome Mercúrio É o mesmo nome Cara Que o Hermes Também tem Alguns chamam ele de Hermes Outro também Chamam ele de Mercúrio Morri E obviamente Também tem outros heróis Que foram inspirados Nesses poderes Dos deuses gregos Mas aí fica um vídeo Para uma outra hora Mas bom nerds É isso aí Eu queria deixar vocês Um pouco mais antenados De quem são esses deuses gregos Que estão chegando No filme do Thor Se gostou Deixa o like aqui embaixo Comenta também outros personagens Ou grupos Que vocês querem ver as curiosidades Que eu trago aqui para vocês Falou, valeu Fui E aí